Quando eu busco tudo aquilo que o aluno sabe e trago para dentro da sala de aula, aproveito isso para solucionar meus problemas, problemas que surgem dentro da sala de aula, eu estou construindo uma história, usando a experiência do aluno, tudo aquilo que ele sabe, juntando com aquilo que eu vou passar para eles. A partir do momento que eu consigo fazer com que o meu aluno, quando chega dentro da sala de aula, ele usa todos os seus conhecimentos para enriquecer os meus conteúdos, eu estou construindo a história da educação. É, não só a história da educação, mas toda a história está, jeito de dizer, sendo construída um dia depois do outro. Mas a educação merece mesmo um destaque especial. O motivo é que os professores são profissionais que no seu dia a dia tem condição de planejar, propor, desenvolver e avaliar os resultados do seu trabalho. Assim eles podem achar novas e melhores direções. Quando o professor pensa na atitude da classe diante de uma atividade proposta, ou reflete sobre uma experiência, ele está, pode acreditar, fazendo a história da educação. E assim, coletivamente, vai se fazendo nos quatro cantos do mundo, a história de milhões, bilhões de pessoas. O sol aquece, vivifica a terra toda, a fim de que tudo quanto nela possa crescer, florescer e frutificar. Viva, floresce e dê seus frutos. Pense nessa frase que Comênio utilizou para descrever a tarefa do educador e relacione com o seu dia a dia. Você acredita que com o seu trabalho, colabora para o aproveitamento de todo o potencial humano de nossa sociedade? Muitas informações talvez desorganizadas. E o papel do professor é organizar aqueles conhecimentos que ele tem, para que ele use no momento exato. E que com tudo isso ele vai se tornar um aluno dentro da sala participativo. E fora de sala de aula, como cidadão, ele vai ter decisões, vai enfrentar situações, resolver os problemas. E tudo isso é uma forma que eu estou colaborando, organizando esses conhecimentos dele. O aluno que ele está na sala de aula, ele conhece, participa da comunidade, em casa, os pais estão sempre presentes. Ele, para tudo ele está disposto, para tudo ele ter disposição. Se entra uma dificuldade na sala de aula, ele busca lá na casa dele, com os parentes, uma solução. Ele sempre está disposto a ajudar. Quando eu começo a cobrar do meu aluno os conhecimentos dele, ele, automaticamente, ele está trazendo dentro da casa, da comunidade, da igreja. Quando eu puxo, buscando aquilo que ele já sabe, que ele trouxe dentro dele, eu já estou puxando. É como se fosse um raízes. Desenvolve o lado amoroso, ele passa a ser um aluno, como que eu diria, isso. Ele é seguro, afetivamente. Ele sabe que ele é importante naquele meio. Você deve estar pensando, ou a Zélia é muito envolvida com o que faz, ou é tudo fingimento de televisão. Olha, de verdade. E a Zélia gosta mesmo do que faz. Gosta e concordou em ajudar a gente nesse programa. Ela vai dividir conosco um pouco do que sabe e do que não sabe. Afinal, as dúvidas estão aí para fazer a gente prestar atenção no caminho. Estamos iniciando a unidade 5 do módulo 4. Você verá que os temas, além de interessantes, se relacionam uns com os outros. Você vai perceber como a escola é parte da sociedade e participa ativamente das transformações sociais e também é resultado delas. Por isso, começamos pela história da educação. A escola não foi a primeira instituição a educar as pessoas. Você já estudou o papel de outras, como a família e a igreja, lembra? Mas de onde veio a ideia de levar todas as pessoas para a escola? Isso foi sempre assim? Não. Isso foi resultado de grandes transformações que aconteceram na Europa a partir do século XVI, especialmente durante o século XVII. A expansão da Europa, o ouro e a prata da América, o desenvolvimento do comércio, das cidades, do capitalismo com seu mercado de dinheiro e riscos, A atenção de muitos para as ciências e para as novas tecnologias, tudo isso foi derrubando o antigo mundo medieval de reis, rainhas e nobres cheios de privilégios. Era necessário preparar mais jovens para um mundo novo, com novas oportunidades e onde mais nada seria definitivo. O pensamento teocêntrico, com Deus sendo o centro de tudo, foi sendo substituído pelo humanismo. A fé religiosa foi questionada e mais e mais pessoas passaram a construir suas próprias verdades. Nesse mundo, vivia João Mamos Fomeno, um dos primeiros a refletir sobre como os educadores deveriam agir. Ele defendia uma ideia revolucionária para a época, a de que se alguém ensina... Bom dia! É para alguém que aprende. Vamos tentar. Cada um pega o seu lugar. Hoje nós vamos começar a nossa aula com uma experiência sobre a dilatação dos corpos. Então vocês vão se levantar e vão entrar aqui em ordem. Tá? Essa moedinha. Você coloca... Passou. Viu? Tem passagem livre, Lucas. Agora, pegando essa mesma moeda e aquecendo, ela já vai agir de outra forma. Fomeno pensava que o educador devia estar atento para ver se o aluno está mesmo aprendendo. Foi dele também a visão pioneira de que a infância é o melhor momento para aprender. Obrigada, Fê. Antes de Fomeno, não se fazia diferença entre o que se ensinava a adultos e crianças. O que vocês imaginam? Imaginem, a linguagem utilizada para falar com uns e outros era a mesma. Fomeno mudou isso ao perceber que a aprendizagem é um processo gradual. As crianças aprendem aos poucos e no tempo certo. Ele entendeu também que ensinar exige método e organização. E que nome Fomeno deu ao seu método? Didática Magna. É, o livro didático tem história também. A didática magna é o tatara, tatara, tataravô de todos esses aqui. Mas o objetivo era o mesmo, já que Fomeno defendia a ideia de que havia um ritmo para a aprendizagem. Ele inventou o livro didático que, para ele, apresentava a sequência de conhecimentos no ritmo certo. Assim, o método era universal. Podia ser impresso e distribuído. Resultado, todos poderiam aprender mais rápido. A história das transformações do mundo não é constante, nem a mesma para todas as regiões ou populações. Formas de produção, transporte, elementos culturais, muito do que já existia antes é conservado ao mesmo tempo em que surgem grandes mudanças. Essa possibilidade de alterar o mundo e as relações dos homens entre si e com o meio ambiente ajudou a construir a ideia de que o progresso não para. Assim também, as teorias sobre educação influenciadas por essa possibilidade de alterar a realidade. Mais ou menos dois séculos depois de Fomeno, começaram a ganhar espaço as ideias de um outro grande renovador, o John Dewey. Eu vou entregar o livro para vocês. Vocês vão fazer o exercício. Uma das principais ideias de Dewey é que não se aprende só ouvindo, mas fazendo. Quer dizer, as pessoas não são passivas. Elas não recebem dos professores o conhecimento pronto e acabado. As pessoas constroem o conhecimento continuamente e através de ações voltadas para a vida prática. Por isso, vida, experiência, conhecimento e aprendizagem são inseparáveis. Você, professor, professora, já deve ter percebido como Dewey, que na aprendizagem é preciso levar em conta o que o aluno não sabe, mas também o que ele sabe. Afinal, o que ele sabe, o que ele construiu para si, funciona como uma ponte para que ele dê um novo passo. Na aprendizagem a reflexão é feita dessa maneira. Se eu anoto tudo, o que aconteceu na minha sala de aula, depois, no momento de reflexão, eu vou ver. Será que eu tenho que mudar? Funcionou dessa forma? Usei todos os conhecimentos dos alunos naquele conteúdo? Foi válido ou não? No que eu tenho que melhorar? No que está bom? Essa é a maneira que eu acho. A escola tem que mostrar a realidade do mundo. Porque os alunos não devem ficar alienados dos problemas e também dos benefícios da ciência. Então, é essa forma. Trazer o mundo dentro da sala de aula e também os conhecimentos do meu aluno. E com aquilo que eu também estou passando. Vivendo no centro-oeste, uma fronteira agrícola, com muita atividade agroindustrial, a professora ficou entusiasmada com o conceito de industrialização. A maneira que o tema é apresentado no Proformação agradou, só para deixar você com vontade. Como você sabe, a Revolução Industrial ocorreu inicialmente na Inglaterra, no final do século XVIII. De lá para cá, houve inúmeras mudanças nas formas de produzir. Podemos dizer que a indústria foi decisiva nas transformações econômicas e sociais dos últimos séculos. Tudo foi muito alterado, especialmente as ideias, as crenças, as leis, as técnicas. O jeito de viver. Por exemplo, o jeito de ocupar o espaço. Em torno das fábricas, aumentou a quantidade de trabalhadores. A população das cidades cresceu enquanto os campos foram esvaziando. Essa urbanização foi e é quase sempre não planejada. Apesar das cidades concentrarem oportunidades de emprego e boa parte das escolas e hospitais, o estilo e a estratégia da indústria trouxeram problemas para a qualidade de vida das populações. No Brasil, a indústria permaneceu durante muito tempo concentrada na região sudeste ou, no máximo, ocupou alguma região litorânea. Mas o aumento dos investimentos expandiu a ocupação industrial para o sul, nordeste, norte e centro-oeste. Hoje, em boa parte do país, convivem formas de produção pré-industriais, como artesanato, e outras que utilizam tecnologia intensiva em fragmentadas cadeias produtivas. Muita gente, muita gente morando junto, trabalhando junto, comprando e vendendo. Cada um vende o que pode. A maioria só tem seu tempo para vender. É o tempo vendido à indústria que emprega o trabalhador. É o tempo que o trabalhador passa diante da máquina. No mundo da indústria, tempo é dinheiro. Para controlar essa troca, é utilizado o relógio, que passou a controlar nosso ritmo de vida. Afinal, a vida da indústria precisa de um ritmo planejado. As crianças observam essa realidade sociocultural. É assim que elas aprendem o mundo. A sua maneira, os alunos já sabem dessas coisas da vida cotidiana ao chegarem na escola. Ou melhor, cada criança sabe aquilo que sua região, sua cidade e sua família lhe ensinaram. Assim, em cada lugar, as crianças recebem a mensagem do professor de um jeito diferente. E o professor precisa levar isso em conta. Ah, você sabe quem insiste nisso? John Dewey. Como é que as coisas se encaixam? Você não pode ir ao deserto se não tiver escondido. Você não pode ir ao deserto se não tiver escondido. E a coisa não para aí. Em linguagens e códigos, a unidade 5 leva vocês a um mundo da imaginação, da literatura. Um território de incontáveis possibilidades para você explorar com seus alunos. A literatura, a arte de contar e escrever, permite que os leitores encontrem e expressem alguns dos seus próprios sentimentos, visões, desejos. E as crianças são leitores especialmente interessados em descobrir mundos. Daí a dica do cantinho de leitura. Nessa roda surgem ideias e criam-se jeitos de ver e entender o mundo. A Bidula foi até a Medina, a parte antiga da cidade, onde se vende de tudo. Mas ninguém se interessava pelo seu tapete. Até que um homem loiro se aproximou. Tinha os olhos tão azuis que pareciam duas pedras preciosas. A sala de aula. É aqui que tudo acontece, não é mesmo? O interessante é que todo professor pode se valer de recursos simples, que permitem acessar e organizar conteúdos como livros, a lousa, cartazes ou mania do tempo, por exemplo. Esses recursos, mais do que mediar apenas a transmissão de informações, são mediadores entre o professor, os alunos e o conhecimento que eles constroem. Os recursos didáticos facilitam o trabalho do professor, não apenas na transmissão dos conteúdos, mas na sua compreensão, no relacionamento entre diversas informações, na sua sistematização, classificação, análises e definições próprias. Mas você verá que há um mundo bem maior de possibilidades e a prática de ensino pode ser enriquecida. Mesmo que sua região não tenha tantos recursos, você deve ir se preparando para suas novas ferramentas da educação, procurar novas fontes de informação e jeitos de transmiti-las aos alunos. Nisso o professor não tem como descuidar. Por exemplo, explorar a palavra escrita em todas as suas formas, desde a lousa até a carta coletiva, fazendo reserva para visitar um museu ou parque. E se é difícil sair sempre da região, então faça o mundo chegar lá. Experimente ler o mundo com as crianças. Imagens, fatos, ideias, tudo percorre o planeta em revistas, jornais e principalmente na televisão. É importante saber aproveitar as vantagens da TV e das outras tecnologias. E no futuro, vem muito mais. Mas e no presente? Muito disso só é possível com lida elétrica. Se não existe na sua escola, quer dizer que vocês nunca terão acesso a novos modos e recursos de ensino? Errado! Além das tecnologias de telecomunicação, conta muito a atitude do professor e dos alunos. Por exemplo, um projeto de trabalho para os alunos é um recurso didático que vai exigir deles algumas competências. Pesquisa, iniciativa pessoal, organização e contato com a comunidade. Vamos observar aqui, nesse cartaz que nós fizemos, a tecnologia. Na sua casa, o que tem que funciona energia elétrica, só energia elétrica? Na roça, vamos supor, o pai de vocês, eles comentam... Como que era a plantação? Era igual hoje? Não. Era plantada uma traca. Você tem ainda, tem na casa do pai, ainda tem algum objeto desse? Como que é essa matraca? É tipo de dois ferros, dois carros para a gente segurar, ele fica no chão e sobe e planta um vidro. Em Vida e Natureza, da unidade 5, você vai encontrar uma grande oportunidade de trabalho. Todos estes aspectos mostrados pelas imagens, representam grandes mudanças que alteraram as relações dos homens entre si e com o ambiente em geral. Como você já viu neste programa, essas mudanças ajudaram a construir a ideia de que o progresso não para. Mas a marcha do progresso também está associada a permanências que contrastam com as mudanças. Que tal pensar um pouco sobre isso? Que tal pensar um pouco sobre isso? Infelizmente, muitas vezes as mudanças operadas pelo progresso convivem e até mesmo forçam o aparecimento de condições injustas e cruéis para a vida humana. No Brasil, mais de 4 milhões de crianças entre 5 e 14 anos estão trabalhando. Não bastasse parte delas estar fora da escola e muitas vezes em péssimas condições de trabalho. A siderurgia, por exemplo, apesar de ser uma das mais modernas atividades do setor produtivo, convive lado a lado com a exploração do trabalho humano e com a degradação do ambiente natural. Neste seu desenho que você fez aqui, o que mudou a igreja? Como que era essa igreja antes que hoje você considerou que ela está diferente? Ela era de madeira e era pintada de verde. E hoje a igreja é de alvenaria de tijolo. É que antes, né, um tim, um frigorífico, agora tem. E antes existiam as carras, são carroças, um despeito. Antigamente não tinham caminhão, um acertador, agora existem. Mudou as casas, porque antigamente as casas eram de madeira. Agora as casas são de tijolo. Tijolo. E se for também mudou de energia elétrica. Numa atividade como essa, mais do que os resultados da observação, o professor pode avaliar a competência das crianças e analisar a realidade que a acerta. Alguém duvida de que esse seja um passo fundamental para que elas no futuro possam observar sua realidade e mudar para melhor? Ah, você não sabia que o professor podia começar tudo isso. Bom, agora sabe, bom estudo e bom trabalho. E aí E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL